Agora exclusivo, Caio Blá e Larissa Manoela juntos em um novo projeto. Qual será? Ele não desfilou em nenhuma escola de samba, mas foi um dos destaques do Carnaval. Você virou querido do público, né? No Carnaval você se divertiu e jogou horrores ali. Mostrou o bumbum. O Carnaval é pra isso. Tava todo mundo numa grande celebração, festa, todo mundo brincando. E eu gosto de festa também, gosto de avacalhação. Acho que o papel do artista também é esse, protestar, avacalhar, brincar. Carnaval é o momento pra fazer isso. É, e como vocês repararam, Caio está ostentando um visual diferente. E esse visual barbudo, cabeludo, é pra algum personagem na segunda temporada da Segunda Chamada? A gente está preparando um filme bem importante, que é o Grande Sertão Veredas. É o filme do Guel Arraes, com o texto do Guimarães Rosa. E eu faço o Riobaldo, que é o narrador. Então a barba, estou deixando aí há meses, porque vai servir pra caracterização... Tá te incomodando? Não, de jeito nenhum. Vai ser interessante. Vai usar a barba natural mesmo pra fazer o envelhecimento. E depois arrancar no meio do filme pra fazer ele mais jovem. Vai ser legal. Um dos destaques da primeira temporada da série Segunda Chamada, na Globo. Caio Blá lamenta ter sido retirado da trama. Agora você vai fazer a nova temporada? Não, meu personagem foi afastado da história. Infelizmente, porque é um trabalho, foi um trabalho lindíssimo. Eles estão lá gravando. Desejo toda a sorte do mundo pra uma série importantíssima. Gostaria de voltar? Gostaria muito. Implorei pras autoras. Falei, faz um abaixo-assinado dos alunos pra o meu personagem voltar. E o que é que elas te responderam? Impossível. Ele se envolveu com um aluno. Ele foi afastado por uma questão de abuso. Ele não tem nenhuma chance de voltar. Por fim, com exclusividade ao TV Fama, Caio revela uma mudança em sua carreira dentro da emissora, onde está há 21 anos. Eu vou fazer uma experiência bastante especial esse ano. Eu fui convidado pra dirigir pela primeira vez. Fui dirigir Larissa, Manoela e Rafael Witt. Exatamente. Tô bem empolgado pra trabalhar com eles. São jovens brilhantes, talentosíssimos. Então, eu tô bem animado com esse desafio novo, essa perspectiva nova.